Aqui caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pizzani e por aqui eu ajudo você a projetar soluções como um arquiteto expert. Fica o convite de você se inscrever aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrito, estou chegando a 200 mil inscritos por aqui e vai ser uma honra ter você como um dos nossos inscritos aqui no nosso canal, tá? Bom, e no conteúdo de hoje, é um conteúdo muito importante, que nós vamos trazer um padrão que é pouco utilizado, ou quando é utilizado também, acaba sendo utilizado de uma maneira errada, a gente vai trabalhar aqui com você como aplicar esse padrão, os prós e os contras dele, vamos explicar um pouquinho do que é esse padrão, tá? Então nós vamos falar de tudo isso e também eu vou mostrar pra você em diagramas como que funciona esse padrão, beleza? Bom, então vamos começar o nosso conteúdo. Começando pelo o que é o padrão de microservices chassi, na prática isso aqui é como se você fizesse um projeto esqueleto, tá? E fizesse uma cópia dele para os seus microserviços, é uma das maneiras inclusive de se implementar, a gente já vai falar sobre isso. E qual que é a vantagem? Que você vai ter uma série de escolhas que você teve ali por trás, né, de arquitetura, já contemplada em todos os projetos que forem sendo implementados, todos os microserviços que forem sendo implementados, já vão ter ali as decisões arquiteturais aplicadas, tá? Bom, nesse conteúdo nós também vamos nos aprofundar, tá aí um diagrama, vou mostrar o padrão em um diagrama pra vocês entenderem. Vou trazer um diagrama plus, né, não só o do ctrl-c, ctrl-v, mas também vou explorar alguns outros pontos que fazem muito sentido ao se adotar esse padrão, tá? Voltando aqui um pouquinho a nossa introdução. Então, como eu disse, esse padrão aqui, ele basicamente é como se fosse uma cópia, é um template de um serviço, tudo bem, praticamente sem funcionalidade, ele não pode quebrar, né, eu não gosto, pelo menos eu tenho isso como uma regra, né, esse microserviço ele tem que ser compilável, mesmo em branco, ele totalmente em branco, mas ele tem que compilar, tem que conseguir subir, né, e funcionar ali os métodos que você tem internamente, eu gosto, inclusive, que eles tenham testes unitários já implementados pra validar se tudo que tem por trás ali tá redondo, pra que o desenvolvedor depois não sofra no momento que ele começar a utilizar esse template, ele não tenha surpresas ali. Bom, como é que ele funciona? Então, basicamente, eu falei já um pouquinho disso, né, nós temos um projeto, template, que possui algumas coisas, do tipo, nós podemos ter aqui toda a parte de log já implementada, tá, então posso ter ali qual biblioteca de log eu vou utilizar, como que o log vai ser tratado, né, eu gosto de colocar ali, por exemplo, um formato default de respostas, já deixar ali uma biblioteca, né, indicando o formato da resposta, então, os tipos possíveis, né, erro, informação, warning, etc, né, o que mais que eu retorno? Então, eu gosto de retornar, tem um padrãozinho ali de retorno, fica bom, né, porque o front-end também fica previsível pro front-end consumir, né, algo que venha de um microserviço ou de uma API, ou de um BFF também, tá? Bom, segurança é outra coisa que você pode colocar aqui dentro. Ah, eu vou trabalhar com algum ferramental específico de criptografia, é, enfim, tudo que você tiver ali de segurança, você pode trazer pra cá, né, não só criptografia, como eu falei, mas qualquer outra coisa relacionada à segurança, né, validar ali algum tipo de SQL Injection, ou de Script Injection, né, tudo que for programável, né, cofre de senhas pra validação aqui de credenciais, pra trazer tudo isso pra cá. A parte de configuração, eu gosto de chamar isso aqui de environments, né, trazer ali toda a parte de configuração através de arquivo, de variáveis de ambiente, etc, mas pode ser também configurações do seu sistema, então talvez a sua aplicação tenha essas configurações em algum tipo de dispositivo de persistência, de banco de dados, de dados relacional, não relacional, talvez, né, que seja da aplicação, pode-se usar também, tá? Na prática não se tem uma regra do que você pode ou não colocar, mas aqui tem algumas recomendações, né, um health check, por exemplo, pra não ter que ficar implementando isso toda vez, né, cada microserviço novo, ir lá e implementar no health check. Inclusive, eu prefiro o service status, que a gente já teve conteúdo falando sobre ele, eu prefiro, tá, é mais completo, você acaba conseguindo pegar mais informações de problemas dentro do, é, da aplicação. O health check simplesmente ali, ele é praticamente um ping, né, no teu microserviço, só pra ver se ele tá respondendo ou não. De qualquer maneira, é mais uma coisa que se pode ter aqui. Outra coisa, a comunicação entre serviços. Muitas vezes a gente tem, é, algum tipo de código já pré-pronto, né, ah, talvez eu use GRPC, né, talvez eu use o Hong Kong aqui, pra uma comunicação leste-oeste, né, talvez entre microserviços. É legal, você já pode ter isso também aqui, inclusive é algo que costuma ser um pouquinho complexo, dar um pouquinho de trabalho, então é legal já se ter padronizado também, tá bom? Bom, fora isso, nós temos alguns prós e também temos contras, né, como tudo, a gente tem pontos positivos e pontos negativos em se adotar esse padrão. Os pontos positivos que a gente elencou aqui, principalmente, né, existem outros, mas esses aqui são os mais relevantes. a eficiência no nosso desenvolvimento, então eu tenho um time to market reduzido, né, eu diminuo, por quê? Porque eu não tenho que fazer cópia, criar do zero ali meu microserviço, ter que abrir um manual ali do tipo de arquitetura pra, pô, peraí, o que eu uso pra conectar com o banco? Qual a biblioteca? Qual a versão, né? Ah, o que eu uso pra segurança? O que eu uso, enfim, pra, ah, tem que fazer um health check? Pô, tem que implementar isso na mão, toda hora, todo microserviço. Aí imagina que isso aqui, talvez, pra um microserviço, não seja assim tão custoso. Vai ser, né? Mas talvez você fala, pô, não é um absurdo, você vai gastar ali umas, sei lá, duas, três horas. Tá, imagina uma aplicação orientada a microserviços, com centenas de microserviços. A cada duas, três horas ali, né, se você colocar dois microserviços ou três, você já construiria mais um. Então, é um impacto alto sim, tá? Você ganha isso a partir do momento que você começa a implementá-lo. Outra coisa, consistência. A sua aplicação, ela começa a ficar padronizada. Então, como eu tenho um health check, sempre daquele jeito. Eu tenho uma forma de retornar as minhas mensagens, sempre daquele jeito, é padronizado, né? Então, eu tenho uma consistência forte, né, do meu código. Se alterar alguma coisa, eu consigo depois revisitar em um único lugar. Tudo bem, né, que tem um contra aí de se for cópias, né? De talvez ter que trocar em muitos lugares. Mas, de qualquer maneira, é igual e você vai saber exatamente aonde trocar, né? E outra coisa, que já é um link com o que eu acabei de falar, é a facilidade na manutenção. Então, uma vez que tudo segue ali uma estrutura default, é muito mais simples, né, de você identificar aonde aconteceu um problema. Ou então, ah, vou trocar uma versão de biblioteca. Pô, tem um catálogo ali com 50 microserviços. É nos 50 no mesmo lugar, né? Então, não é uma coisa de outro mundo fazer, é mais fácil. Um onboarding de um colaborador novo também é mais fácil. Você já tem ali um padrãozinho, ó, você vai fazer um microserviço, copia esse cara aqui, né? E começa a fazer a partir dele. Beleza? Bom, como nem tudo são flores, a gente tem aqui um risco de acoplamento, tá? Esse aqui eu diria que é um risco real, principalmente se for pra estratégia 2, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tem a 1, né, que é contra C, contra V. E tem a 2. Que o que que acontece? Talvez o seu código fique muito dependente do framework, né? E gere ali um acoplamento dele. Do framework ou da biblioteca que você tem, do seu chassi, né? Se você tiver ali uma dependência muito forte dele, ao ponto de qualquer coisa que você precisar testar, precisar dele também, às vezes você vai ter algumas dificuldades, algumas dores, tá? Pra mocar ali, enfim, pra testes unitários mesmo, talvez se tenha algumas dores, né? O acoplamento é sempre um inimigo de um bom código, né? Então a gente sempre busca alta coesão e baixo acoplamento, regrinha de ouro, né? Pra qualquer tipo de boa arquitetura. E aqui a gente acaba tendo um risco de, não quer dizer que você vai ter. Eu recomendo sempre se ter ali uma camadinha intermediária de interfaces, por exemplo. Isso vai garantir o desacoplamento, né? Você trabalha com a interface, não nativamente com o framework ou com o teu código raiz, né? Sempre ter interfaces vai ajudar você a desacoplar, tá? Não é a única coisa, mas já vai dar uma boa ajuda. Bom, outra coisa. Beleza. Sobrecarga, né? A gente pode estar introduzindo aqui coisas desnecessárias. Então talvez o meu microserviço, por exemplo, não precisaria ter ali comunicação Leste-Oeste e veio com boilerplate, sei lá, não higienizei, não tirei ele fora. Tá lá um código desnecessário, né? E às vezes alguém vai entrar ali, vai olhar e fala Pô, mas por que esse código tá aqui e não vai querer tirar e fica um carinha a mais ali. Enfim, aumenta a nossa complexidade algumas vezes de forma desnecessária, tá? E a flexibilidade aqui, como último ponto, né? Ela acaba ficando limitada. O que é flexibilidade? A possibilidade de eu colocar, ah, tá dando problema numa biblioteca, quero colocar outra. Como eu tenho um chassi, um chassi, né? Que já utiliza algumas bibliotecas, o que vai acontecer se eu tentar substituir uma? Talvez a dependência entre as bibliotecas seja quebrada. E aí nós vamos ter o quê? Um problema, né? Vamos ter um erro aqui. E talvez eu tenha um microserviço despadronizado e isso pode ser um problema muito grande. Por quê? Se todos os microserviços têm uma, vamos supor, uma biblioteca X específica ali, o Mongoose, por exemplo, pra conectar com o Mongo. Aí eu falo, pô, em uma situação não podia ser o Mongoose, sei lá, porque tinha uma outra biblioteca que precisava conectar com o MongoDB e tinha que ser de outra forma, acabei substituindo, quebrou tudo. Ajustei e arrumei. Pô, quando eu for ter uma troca de versão dessa biblioteca, eu vou trocar em todos os lugares e pra esse cara, e aí, o que eu faço? Vira um problema, já não é padronizado. Talvez você tenha que buscar ali, fazer um outro estudo só pra aquele carinha. E aí quando você abre uma exceção, às vezes você abre várias e vai ficar tudo despadronizado. É um problema mesmo, tá? Eu vi muito isso acontecer. Passou um boi, passa depois uma boiada. E começa a virar tudo terra de ninguém. Aí você vai ter um monte de microserviços, todos despadronizados, tá? Então isso é importante, você tomar esse cuidado. Isso aqui é um risco real, né? A flexibilidade fica limitada e muitas vezes o time de dev, sem essa consciência do que eu acabei de falar, vai lá e fala, putz, mas eu preciso resolver um problema rápido. Tem um gerente de projeto aqui com o chicote nas minhas costas, né? Um PO ou um tech lead. Pô, tem que trocar rápido aqui, resolver rápido. Você vai lá e bota uma biblioteca fora do que tá aqui no padrão. Isso pode, de novo, virar um problemão, tá? Parece uma coisa pequena, né? E efetivamente em um caso só é, mas isso pode virar uma coisa grande. Até por manutenção, né? Aqui eu tenho um exemplo, né? Em MDL, de como funcionaria a aplicação desse padrão. Então nós teríamos aqui um projeto, tá? Eu colocaria isso num Git, eu gosto de colocar num Git. Isso fica, pra quem conhece, né? Como se fosse um boilerplate. Então a gente vai lá e coloca, cria um repositório, né? Cria o nosso primeiro microserviço aqui. Isso aqui, de repente, se o seu gerente falar ali, seu gerente, seu PO, né? Chegar e falar, pô, não tem tempo pra fazer isso daí. Você teria que fazer pro primeiro microserviço, pro segundo, pro terceiro, pro quarto, pro quinto. Então faz o primeiro, faz o primeiro e coloca isso num repositório de templates ou de chassis, né? Aí você vai ter o primeiro microserviço seu aqui com o nome de MS Template, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui dentro, daily, né? Eu já recomendo que você coloque. Uma estrutura das camadas default, tá? Então, vamos supor que na sua arquitetura você optou por ter uma camadinha de data e uma camadinha core, né? Além disso, você tem aqui uma camadinha de controller. Na controller, você já tem ali o método get, post, put, delete. Você já tem esses métodos, né? Você já coloca eles lá. Você já pode até colocar ali, como default, né? O try-cat, o que ele vai retornar no cat ali, já deixar uma mensagem pré-pronta. Já pode deixar o métodozinho de health check ali pronto, um get, né? Ou de service status, que eu prefiro. Pode deixar isso aqui pronto. Seguindo a arquitetura que o arquiteto trouxe ali pro projeto, já monta esse cara e deixa ele ali, tá? Deixa isso aqui. Isso aqui é literalmente uma estrutura de pastas, tá? Dentro do nosso microserviço, com os arquivos que nós teremos aqui dentro, pra todos os microserviços em geral, né? Fora isso, nós temos aqui uma outra camada, que é, né, evidentemente utilizada pela de cima, que é a nossa camada de infraestrutura. E aí sim, aqui eu tenho a minha biblioteca de log, de segurança, de configuração e de health check. Poderia ter N outras aqui, tá? Na maioria dos meus microserviços, utilizo environment. E é comum, né? O environment muitas vezes é utilizado por todas as outras. Bota a camadinha de environment aí. Tem feature toggle? Bota feature toggle. Tem alguma coisa de LGPD? Coloca lá também. Pode entrar em security, mas normalmente é um módulo isolado, né? Então coloca tudo que faz sentido colocar aqui, de infraestrutura. Ah, eu uso muito PDF, muita exportação pra PDF. CSV? Bota aqui também. Já deixa padrão, tá? É importante que na hora que a gente for começar a rodar o nosso projeto, a gente faça uma higienização, né? Na hora que eu for pegar aqui o meu microserviço, faço um clone desse projeto, né? Logicamente, aí eu já vou subir ele num outro repositório, altero, renomeio e tudo mais, subo ele pra um outro repositório, pro definitivo, né? E nesse momento você já higieniza, né? Já tira fora as bibliotecas que você não vai usar aqui, né? Se tiver algum método aqui que você não vai usar, você já mata também, deixa lá só o que você vai usar e renomeia. E pronto. Você já tem ali um esqueleto pra você trabalhar e você ganhou todo esse tempo de criar o projeto de escolher as bibliotecas e, de repente, escolher errado, né? Fugir do padrão ou ter que olhar vídeos e documentos pra chegar ali à conclusão de quais seriam as bibliotecas. Tirou tudo isso da frente. Tem uma facilidade grande nas mãos, tá? De novo, com o benefício de ter tudo padronizado, seguindo aqui uma estrutura default, com a mesma nomenclatura, fica fácil de dar manutenção, então tem uma série de benefícios. Eu encorajo que você, sempre que tenha um projeto, né? Independente do projeto, eu recomendo sempre trabalhar com boilerplates, né? No caso do nosso... de uma arquitetura orientada a microserviços, né? É o chassis, tá? Que a gente cria ali. É o pattern que a gente tem aqui pra trabalhar, né? Que é o equivalente ao boilerplate pra microservices, tá? Ah, pode-se ter um... Simplesmente, né? Dizer que isso aqui é um boilerplate, é como se fosse, né? O boilerplate é literalmente isso aqui que eu falei, né? Ele é literalmente isso. Só que, por exemplo, nem sempre a gente tem ali uma visão com tudo que é necessário pra ele, né? Ou o boilerplate, às vezes, a gente tem N versões dele, né? Pra N situações. O microserviço... Tudo bem, você poderia ter também. Então, nesse caso específico do copy-paste, né? Ele é muito parecido com o boilerplate, tá? Ah, também tem cenários, né? Que se usa como um boilerplate, um projeto pronto, já codificado, que já roda, né? Que realmente é funcional. Você fala, pô, esse aqui é o projeto que tá no topo. É o projeto mais evoluído, tem as pessoas ali de P&D, de repente, trabalhando nele. Então, você tem ali o microserviço, o BFF, API e tal. Você tem o que é o de ouro ali, né? O golden de cada um deles ali. Essa daí é uma prática, inclusive, que eu vi sendo adotada há bastante tempo atrás, não é de hoje, lá na Netflix. Eu não sei se eles ainda adotam, mas eu achei incrível essa prática, né? De você ter ali os componentes chamados gold, né? Ou seja, aqueles ali tem que ser os mais top. Tem que estar sempre com a tecnologia atualizada, sempre com o código perfeito, porque ele é usado como boilerplate. É feito uma cópia dele pra aplicação. Então, é diferente do chassis, tá? Já é um código implementado que tem toda a regra de negócio, só que precisa ser higienizada, né? E aí, dá pra você fazer, por exemplo, uma higienização ali com o CLI, né? Eles, inclusive, tinham isso na época que eu vi. Então, passava um CLI ali, ele fazia um clean, né? Daquele BFF, que era o boilerplate, e cortava ele. Aí você saía mudando as coisas, ele virava ali, né? Ele era o case, tá? Mas sempre se pegava de um projeto que estava rodando e que tinha os carinhas ali que eram considerados a linha de melhores componentes, aqueles componentes referência, os masters, né? O GOAT. Bom, uma outra forma de se fazer isso aqui é através de frameworks. Esse aqui, de longe, é a forma que eu prefiro, tá? Se adotar esse padrão. Por que eu prefiro? Porque quando você tem um framework, esse framework aqui acaba fazendo o papel do código GOLD que eu falei pra vocês que eu vi lá na Netflix, né? Então, esse carinha aqui ele é um pacote externo, tá? Uma package aqui. Se fosse um Node.js, seria um NPM, um .NET, um Nugget, e por aí vai, né? Um Java, um JAR. E esse carinha aqui, um conjunto, né? Na verdade. Esse carinha aqui, ele teria todo o código necessário de infraestrutura. Então, a gente teria aqui a parte de log, a parte de segurança, de configuração, de health check, tudo isso integrado, né? Eu gosto de fazer uma programação mais elaborada em cima disso, fazendo com que os componentes se falem. Então, aqui eu tenho uma arquitetura mais elaborada, tá? Eu gosto de trabalhar com adapters, por exemplo, né? Pra trabalhar com múltiplas tecnologias. Então, por exemplo, em desenvolvimento, eu uso o log no terminal, no Bash. Eu jogo no Bash. quando eu estou em produção, aí não, aí eu vou usar a minha ferramenta efetiva, vou pro meu LK, pro meu Cassandra, pra qualquer outra ferramenta, ou pra um datadog, né? Ou pra um greylog, enfim. Você vai levar o seu log pra ferramenta efetiva quando estiver em produção. Deve, não faz sentido. Então, você consegue fazer isso daí colocando um carinha de environment que direciona pra onde você vai de acordo com o ambiente que se está rodando, tá? Isso é bem legal. Eu super recomendo trazer isso pra dentro do framework. Beleza? Bom, o framework é um pacotinho externo como eu mostrei aqui. Mas, o restante aqui, não. O restante aqui seria literalmente usando o Ctrl-C, Ctrl-V que a gente falou ali, né? A gente teria aqui uma estrutura default com get, post, put, delete, com a camada core, data, etc. mas ele não tem esse código central aqui de tecnologias, de escolhas tecnológicas dentro dele como se fosse algo rígido, um código que eu tenho que substituir ele na mão em cada microserviço ter que ir lá e trocar quando não mexer, né? Eu tenho ele compilado num pacote e isso me facilita no momento, por exemplo, que eu precisar atualizar uma biblioteca. Eu altero no framework e aí eu só tenho que recompilar e subir, né? passar ali pelo fluxo completo de uma esteira CISD, por exemplo, todos os meus microserviços. Eles vão recompilar, se tiver implementado tudo bonitinho, né? Vai recompilar, vai passar pela esteira CISD, vai passar pelos testes automatizados, tá redondo, sobe pra prod automaticamente, nem se tem aí grandes dores, simplesmente é um processo de recompilar todo mundo, né? Ou no Kubernetes lá também você pode dropar todos os containers, eles saem recriando, subindo, né? E já, dependendo da forma que você fizer isso também, ele já recompila, já atualiza os microserviços, né? Então fica fácil de você fazer uma atualização tecnológica sem precisar recompilar, sem precisar ficar parando todo o seu time. Como um plus é mais difícil de alguém chegar aqui e mudar uma tecnologia, colocar uma outra biblioteca, porque o framework já é fechado, né? Ele é fechado pra alterações e aberto pra extensões, regra de ouro de qualquer framework, né? Então, a gente vai ter esse cara fechado pra alterações, mas ele é expansível e as expansões dele vai possibilitar, por exemplo, que você coloque uma biblioteca diferente em algum momento, então não vai se ter aí uma quebra como a gente teria no caso do boilerplate com Ctrl C, Ctrl V. Então, super recomendo essa estratégia aqui, tá bom? Eu recomendo fortemente que sempre que você for trabalhar com microserviços, que você vá sim pra linha de trabalhar com esse tipo de prática, tá? Um boilerplate, que seja, ou ter o padrão aqui aplicado, vai fazer uma diferença muito grande no seu projeto. Então, praticamente sempre que se trabalhar com microserviços, vai valer a pena, tá? Qual que é um ponto importante, né? De se ter em mente que padronização de código aqui é fundamental, né? Então, se ter um código default, uma estrutura default, modelo, pra que todo mundo consiga seguir, né? A partir do momento que você já tem o código ali implementado de uma maneira igual, né? Todo microserviço é igualzinho, o próprio desenvolvedor ele tende a implementar seguindo aquela estrutura, tá? E pra gente achar esse ponto aqui também, né? Equipes com menor experiência, se você tiver uma equipe, eu diria aí, a partir de duas pessoas, né? Mais de duas pessoas ali, já é legal você adotar esse tipo de prática. Se tiver pouca experiência, um deve com mais experiência, ou um arquiteto, e o time com pouca experiência, isso aqui é vital, vai salvar a pele do seu projeto. Bom, eu falei que aqui também a gente tinha essa questão das equipes com menor senioridade, né? Isso é um problema quando a gente trabalha com microcomponentização em geral, né? Embora todo mundo já entre no mercado hoje com o mindset de trabalhar com microserviços, com APIs e por aí vai, mas acaba sendo um problema porque a complexidade aumenta, né? E acho que todo mundo, é um consenso aí no mercado, né? Que a maior dor de cabeça pros arquitetos é a parte de integração, e uma orientação a microserviços tem muita integração, né? O microserviço falando com o outro, o front falando com o microserviço, falando com o banco, enfim, é um inferno ali de conexões, de integrações, e todas elas, né? Em cada uma delas pode falhar, tem que talvez pensar em retentar, tem que ter um componente arquitetural no meio, pô, tudo isso daí pra alguém que está iniciando, pra um desenvolvedor menos experiente, é uma dor grande. Então, o Border Plate ajuda demais, tá? E aqui, você gostou desse conteúdo? Caso positivo, deixe um like pra gente porque isso ajuda demais a nós entendermos que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, e também pra plataforma propagar mais e mais. Então, vou ficando por aqui, Arck, super abraço e até a próxima.